Capas no ar e fitas a abanar. O mês começou com a benção das pastas e a despedida dos finalistas da cidade de Viseu. Sernancelho celebrava a atividade física em mais uma edição da Esportes Porto. A primavera veio acompanhada dos verdadeiros néctares do dão em mais uma edição dos tons de primavera. Em mês de Maria, Sátão pedalou uma vez mais até Fátima, enquanto nelas punha prego a fundo no ralivinho do dão. Enquanto que em Tarouca corria pela primeira vez o encontro de autores regionais, Manhusse, em São Pedro do Sul, recebia a quinta edição da festa de Vitela de Lafões. E a poucos dias de terminar o mês, a tradição voltou a rancho e milhares de pessoas assistiram à arrumaria do Senhor dos Caminhos. Tchau, tchau.